Fala galerinha, hoje eu quero falar do último, da última prova, né, da fazenda pra peão, né, pro fazendeiro, ou seja, pro fazendeiro da fazenda que foi ontem, dia 9 de 12, né, de 2020, a prova final, né, do programa. Então se você já quer conversar comigo aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu like positivo, já se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho para todas e comenta aqui nesse vídeo. Bem, cara, que prova era aquela, tá, que prova mal feita, podre, podre, totalmente manipulada, tá, manipulada, tá, o que eu venho dizer aqui nesse vídeo é o seguinte, é, acredito que aquela prova teria que ser assim, com os outros, quem viu, né, vai provar comigo, obstáculos que tinha na prova, acho que tinha que ser feito o seguinte, quem tocasse nos obstáculos, perdia ponto, tá, perdia ponto, ou então cronometrar um tempo para cada jogador, porque era uma curva reta com os obstáculos na frente, né, e, não, é, por exemplo, o Lipe foi um que se desvencilhava dos obstáculos, passasse por baixo, por cima, ele dava um jeito de não encostar em nada, ele fez um jogo totalmente perfeito, perfeito, mas o que eu vou falar do jogo, que ele foi muito manipulado, primeiro, como eu falei, tinha que ser, para cada participante, dá um tempo, né, quem quebrasse mais daqueles, daquelas, das cores, né, em menos tempo, era o fazendeiro, então, ao meu ver, seria isso, mas o jogo já começou totalmente errado, tá, já começou totalmente errado, mal feito, as bolinhas que ele pegou das cores de cada candidato, não tinha retrato, não tinha nome de ninguém, também, e aí, tinha as pulseirinhas, ela atacou, e ele, aleatoriamente, né, ele pegou, o Mion pegou e falou o nome, e cada um botou a pulseirinha, tranquilo, ok, mas o que me vem na cabeça é o seguinte, como é que, por exemplo, a Jojo, gosto da Jojo, sigo ela nas redes, por exemplo, o que que acontecia, a Jojo, como passava, a Jojo é pesada, a Jojo tem problema de asma, ela mesmo falou, pressão, não é uma pessoa que está ali para fazer jogo, ela mesmo já queria desistir logo na primeira, ela já pediu para eliminá-la, aí, o que que aconteceu? Ficava todo mundo naquela linha reta, impedindo do outro passar, Jojo empacava ali, ou agarrava e segurava, ficava agarrada, vinha a Stephanie, o Lipe, ele vinha atrás e não conseguia passar, porque estava todo mundo barreirando, então, erro muito grande, outra coisa, tinha que perder ponto quem batesse nos obstáculos, então, o que que acontecia, Jojo batia no obstáculo, segurava, interrompia, né, o coisa de rodar, ela segurava, parava e ela passava, errado, não era para ser válida, eu acho que essa prova tinha que ser cancelada e refeita, ou então, fazer o que eu falei, dar o tempo para cada um, outra coisa, tinha que quebrar as cores lá, né, batia a bola e só rachava, eu acho que teria que ser quebrado mesmo, ficar o buraco vazio, jogar com força e quebrar, outra coisa, a tática do jogo, para Jojo ganhar, tá, a maior manipulação, o que que acontecia com o Lipe, o que que ele fez? Ele podia raciocinar, ele passou, quem era a mais fraca ali no grupo? Jojo, então, ele podia fazer o seguinte, Jojo não tinha como ganhar dele por ser mais lenta, é fofinha, é pesada, né, não gosta muito de, não consegue fazer prova, então, ele tinha que ver ela como não ameaça, ele tinha que eliminar primeiro a Stephanie, ele quebrando da Stephanie, a ameaça da Jojo seria menos, mas, ele não pensou sobre isso, mas, se ele fizesse isso, do mesmo jeito, a Jojo ia ser a ganhadora, porque ela não ia ter nenhuma bolinha dela, não sei se era amarela, quebrada, porque ele ia estar quebrando toda da Stephanie, porque ela era mais ágil, ela era mais ameaça para ele no jogo do que a Jojo, então, ele tinha que tirar a Stephanie de jogada, quebrando só a dela, ok? Tranquilo, mas, se ele fizesse isso no final, ia sobrar as intactas da Jojo e ela ia ganhar do mesmo jeito, mesmo sem ter feito nada, porque ela empacou, ela se machucou, ele até ajudou, eu peço a vocês, encarecidamente, que se ele estiver na roça, né, que ele vai estar, que vocês, que é do grupo da Jojo, votem para ele ficar, porque ele foi o único que ajudou a Jojo, Jojo como entalou ali, se machucou a perna, ele foi lá, ele ficou preocupado, ele parou o jogo dele para ajudar, enquanto a Stephanie para lá e para cá. Outra coisa da Stephanie, ela também podia ter feito a mesma coisa, liquidar ele para, no último, liquidar a Jojo, por quê? Porque a Jojo não era ameaça, ela era muito lenta no jogo para correr, então ela não era ameaça para nenhum dos dois, porém, o que aconteceu no jogo? Jojo e Stephanie se uniram com o empoderamento feminino, não que eu esteja falando mal do empoderamento feminino, mas, lógico, as duas iam se unir, se uniram, e todas as duas iam nele, as duas iam se unir, e ia jogar só na cor dele para destruir o cara, tirar o cara de jogada, certo? Ok, né? Tranquilo. Então a Stephanie ia direto na dele, a Jojo também na dele, ok, para tirar ele de jogada, porém, se a Stephanie também fizesse só isso na dele, a Jojo também ia ganhar, tá me entendendo? Mas o que aconteceu? Jojo e Stephanie se uniram para arrebentar ele para tirar o cara de jogada, tranquilo, você vê a manipulação do jogo. Outra coisa, aí, para ele era ruim porque ele estava ajudando tanto a Jojo, porque ela entalava ali, não saía, e todos os três ali impediam dele passar para o lado de lá. Então foi um jogo podre, ruim, péssimo, nota zero para o último jogo de peão da última final da prova. Podre, tinha que ser refeito, outro jogo. Como eu falei, um de cada cronometano, e quem tocasse ali estaria eliminado ou perdesse ponto. E na hora que quebrar, quebrar mesmo, ficar o buraco e não só rachar. Outra coisa chata, o Lipe, para ele foi pior do que para Jojo e para Stephanie, por quê? Tanto ele ajudando a Jojo e tendo empecilho de passar do lado de lá, ele tinha que quebrar muito mais obstáculo do que elas, porque as duas se uniam e iam só nele, porque tirando um homem ficavam as duas meninas. Certo? Ok. Mas o Lipe, ele tinha que quebrar das duas, então tinha muito mais bolas para ele quebrar buracos do que para as meninas, porque ele tinha que quebrar tanto da Jojo como da Stephanie. Aí, ele podia, como a gente, você devia estar vendo, ia ter o mesmo pensamento que eu, ele tinha que fazer o quê? Tirar a Stephanie de linha, de jogada. Então, ele tinha que pegar e arrebentar com as coisas da Stephanie para tirar ela de jogada, porque ela era mais rápida que a Jojo, porque a Jojo não era ameaça para o Lipe. Mas se ele fizesse isso, como eu acabei de dizer, quem ia ganhar era a Jojo, do mesmo jeito. Entendeu a manipulação? Entendeu a jogada de manipular? Então, na época eu fiz um vídeo pedindo para tirar a Thaísa, até porque ela no programa falou que era doente, tinha aquele problema, se estourava, tal, 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 tal. Eu até achava que seria melhor ela até ganhar, porque ela pagava o tratamento dela. Mas eu não entendi também a permanecendo ela na casa, pelo fato. Porque para entrar ali, a pessoa tem que fazer exames, passar para o psicólogo, fazer vários tipos de exames. Então, se ela tinha essa doença, por que não foi detectada? Se ela metiu ou metiu para entrar, ok, mas a partir do momento que ela falou em rede nacional, todo mundo assistindo, já era para ter eliminado ela. Mas eu preferia que ela ganhasse, pelo fato dela poder se tratar. Se é verdade ou se for uma tática de jogo dela. Não cabe a mim dizer, porque eu não sou profissional da área. Como eu vi uma advogada falando sobre isso, mas ela não é psicóloga da área para falar sobre isso. Então, vamos fechar. Thaísa, o que eu quero dizer é que Jojo não merece levar um milhão e meio. Até porque ela já falou em rede nacional que ela ama cachaça. Vai destoporar o dinheiro todo em bebida. tá entendendo? E outra, não aprova ela ganhar um milhão. Sou fã dela sim, mas não aprova ela ganhar um milhão e meio pelo fato de que a mesma coisa somos nós. Nós somos trabalhadores. Nós nos esforçamos para trabalhar para no final do mês receber o nosso salário. Correto? Tranquilo, né pessoal? Então, eu acho que quem merece esse milhão e meio é aquele que deu o sangue, lutou, batalhou em todas as provas. A Jojo é ruim de prova. Ela não gosta de fazer prova. Ela é fraca. Só dorme e come e faz comida. Mas na hora de falar, de fazer prova, batalhar, ela não faz. Ela é fraca. Então, eu acho que quem merece receber o prêmio, não vou citar o nome, porque eu acho que é aquele sim, que se mataram fazendo a prova, pegar o lampião, passar no fazendeiro, não por sorte, pessoal, não por sorte, mas por mérito de estar ali se matando, dando sangue, suor. Entendeu? Como todos eles fizeram. Entendeu? Então, esse sim, merece ser o peão e levar o prêmio. Não é Jojo que só dorme e come. Tudo bem, faz comida. Ok. É a praia dela. Mas ela não faz prova. Então, como é que você vai dar um prêmio pra uma pessoa que não faz prova, não corre atrás, não luta, entendeu? Você tem que lutar pra conseguir vencer os obstáculos. Eita, quase não saiu. Obstáculos, né? Tem que fazer de tudo pra vencer esses obstáculos. Entendeu? Então, você tem que dar o melhor que você tem. Se empenhar, se jogar no jogo, ralar, correr atrás, fazer tudo que tem que fazer. Como os caras fizeram. Dar o sangue pra conseguir. Aí, esse sim, merece receber um milhão e meio. Uma pessoa só dorme e come. Tá entendendo? Então, eu acho que o jogo foi muito manipulado pra Jojo ganhar. Independente do Lipe também ter raciocinado. Pô, vou eliminar logo a Stephanie, porque ela é rápida, ágil. A Jojo não é ameaça pra mim. Vou tirá-la do jogo. Pronto. E adiantar o quê? Porque ia cortar e a Jojo ia sobrar o da Jojo. Ela ia ganhar do mesmo jeito. Sendo que Jojo e Stephanie estavam quebrando só o dele. Então, o cara perdeu. Então, eu acho que, não sou eu, pessoal, que esse vídeo possa viralizar. E que essa prova possa ser cancelada. Tá? A Jojo não merece ser a fazendeira porque ela não fez nada. Absolutamente nada. E o jogo começou totalmente errado. Tudo errado ali, manipulado. Ok? Mas, já me passaram agora que de madrugada fizeram um novo jogo. Refizeram a prova. E aí, a Stephanie virou a fazendeira. Então, isso quer dizer que o Lipe está na roça. Então, que vocês possam olhar com carinho. Não que eu sou a favor dele, mas olhar com carinho pela ajuda que ele deu à Jojo, como ela se talou lá, como ela machucou a perna, como ela não conseguia andar ali. Pra mim, isso ali, ela já era pra estar cancelada e retirar. Fica a prova entre ele e a Stephanie. Por quê? Porque ela segurava os obstáculos. Ela segurou com a mão. A partir do momento que aquilo girava, ela segurava, parava e ela passava segurando e parava. E o Lipe não. O Lipe se desvicilhava de todos os obstáculos. Entendeu? Eu acho que o grande problema seria do Lipe. Eu acho que a prova, como já me passaram que acho que foi, eu acho, eu não sei, eu não vi. Eu tive só informações de um colega de trabalho que falou isso pra mim, que a fazendeira agora é a Stephanie. Que foi refeita pela madrugada. Excelente. Porque senão ia estar na cara escrotamente, tá podremente, esse jogo que a fazenda fez. Porque deu na cara pra ver que a manipulação foi grande pra Jojo ser a fazendeira. Até porque em santo consciência, o Lipe ia querer arrebentar a Stephanie. E ele quebrando todos a Stephanie, simplesmente ia sobrar o da Jojo. E se a Stephanie quebrasse só a dele, também a Jojo iria ser. Independente dela não ter feito nada, nada. Só atrapalhou a prova. Ok? Então, se você tá comigo aí, assine o canal, comente, fale alguma coisa. Um abraço. E tamo junto. E pra malhar, sim, porque a gente são telespectadores, tá? Somos telespectadores. E quem merece ganhar esse humilhorme é aquele que tá dando a raça dele, suando a camisa e fazendo tudo ali, ralando o tempo inteiro, o tempo inteiro, se dando, se jogando, batalhando, correndo atrás em todas as provas. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.